Quando dizemos que a agricultura camponesa familiar é indispensável para reconstruir o Brasil, nós também dizemos que é muito importante a gestão da água no campo, para as famílias camponesas, para as famílias de pequenos agricultores. Sem água não há vida. Água é tudo. E com as mudanças climáticas, o problema da água é cada vez mais grave no campo. Já foi muito grave no passado. A gente vê que os picos de êxodo rural se dão após grandes estiagens. Por isso é muito importante ter um programa sério de acesso à água, de segurança hídrica, de soberania hídrica. Não pode faltar água para a população. Então, água para beber, água para consumo humano, água para os animais, água para a dessedentação dos animais. Quando se produz leite é importantíssimo, mas para qualquer criação de animais. Também água para irrigação, pequenas irrigações e até irrigações de porte um pouco maior. Mas para isso é preciso a reservação de água na superfície. Isso se faz de muitas maneiras. Uma das maneiras de retenção de água são as cisternas, mas também a importância da recuperação de nascentes, a importância dos micro açudes, a importância de várias formas, eu chamo assim, de um arsenal de meios de ter água disponível para a nossa população. É muito importante a gente ter água para tudo o que se faz no campo, inclusive para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E a água pertence ao povo, por isso somos contra qualquer forma de privatização da água. A nossa proposta dentro do plano camponês, dentro de uma agricultura camponesa familiar, forte e firme é nenhuma família sem água no campo. Porque a gente não quer só comida.